Saí de Portugal um dia Entrei pelo mundo a correr Levando comigo a nostalgia Daqueles que me viram Boa tarde a todos, eu sou a Lucília Miranda Para a Viva TV, Montreal Estamos na era do Natal E nestas festas a gente sempre se lembra Quando a gente era pequeninos Por exemplo, eu nasci em Portugal E em Portugal naquele tempo A gente tinha um forno E a gente metia os nossos sapatos no forno E os nossos pais metiam figos de passado Lá dentro, amêndoas E lembro-me tão bem que o meu pai Comprava a nós, as raparigas Umas galoxas E não sei se algumas pessoas lembram-se Que eram umas galoxas Que tinha como umas flores Em cima da galoxa Mas na galoxa no continente Diz-se um outro nome Já tive uma discussão Uma discussão Com uma pessoa do continente E ela dizia que não era galoxa Eu penso que eram chinelos Eu penso que eram chinelos Galoxas é como sejam Aqueles sapatos da chuva Galoxas Com sapatos altos Para a chuva Ah, bom Mas para nós não Como as pesquedoras usam E se chama-se galoxas Ok Então para nós É como se seja um chinel Um chinel Mas é madeira Sabes, no roxo folclore Mostra muito bem O que é as galoxas E todos os anos O meu pai comprava Umas galoxas assim Para as raparigas E todos os anos Para crescer Tinha Às vezes era azul Às vezes era por rosa Então Nos tempos das festas Do Natal Sabemos que é para as crianças Mas nós gostamos de receber também As ofertas Não é? E só que tem É que Quando Quando somos adultos E não temos os nossos pais E a nossa mãe Já se sabe que as festas É mais É mais triste E por isso Vocês têm Que amar os seus pais Especialmente as suas mães Se vocês têm as mães Num hospital Ou nas residências privadas Vão visitar Porque um dia Já vai muito tarde Para eles E agora Eu queria desejar Muito boas festas A todos os portugueses Que seja Montreal Toronto Canadá E América E os portugueses Todos do mundo inteiro Boas festas E um Feliz Natal Come Bebem Mas façam atenção Da maneira que bebem Não se bebe muito Para não perder Ou seja, permite De construir Então Boas festas Muito obrigada Continua e ver A nossa Viva TV Montréal E Feliz Natal E um Feliz Natal E aí E aí Obrigado.